Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a troca de penas. É um evento natural que acontece na vida do pássaro e não pode ser tratado como doença. Mas o seu trincaferro, ele vai ficar debilitado e bem abatido por causa dessa muda de penas que vem sempre acompanhado da muda de bico. Então se você ainda não se inscreveu no canal, vem comigo, participa, mete o dedo no like que com certeza esse vídeo vai mexer com você. Muito debilitados os pássaros que eles entram em muda, eles ficam muito suscetíveis a doenças. A muda, ela dura no máximo 8 semanas. E nesse período onde o pássaro entra em muda, aonde ele entra nesse período de recesso, é bom acompanhar de perto. Não é bom você ver me fugar com o pássaro na muda, mas é importante que o fundo da gaiola, o ambiente onde o pássaro se encontra, ele esteja limpo. Às vezes a gente fala de fundo de gaiola, mas esquece que a gaiola é um todo a moradia de um pássaro. Então nesse período se o pássaro vai ter fraqueza, vai ter algumas debilidades, seu pássaro pode ficar doente, porque é um período pessoal que puxa muito do pássaro. O pássaro, ele libera todas as energias para poder derrubar essas penas e fazer essa mudança. Uma mudança que vem de dentro para fora e que mexe muito com o comportamento do seu pássaro e também com o nosso comportamento. Outra coisa muito importante é que dentro do ambiente doméstico, essa muda, ela tem um período mais curto, ela tem um prazo mais curto, de oito semanas, como eu disse no início desse vídeo. Na natureza, o trinca-ferro, ele faz essa muda com quatro meses. Você imagina bem, quatro meses na muda, dentro do ambiente doméstico, com oito semanas. Só que nesse período pessoal, que o pássaro está dentro do ambiente doméstico, que quer dizer a minha, a casa e a sua, alguns cuidados a gente tem que ter. Principalmente com friagem, deixar o pássaro dormir do lado de fora, isso não pode acontecer nunca. Deixar o pássaro perto de outro que está bem e que está cantando, afinal de contas ele não pode se defender. E como que um pássaro se defende? Através de um canto. Se ele está mudando, se ele está frágil, se ele está debilitado, ele não pode cantar, até porque ele está guardando toda a energia dele para ele poder completar essa muda. Aí você coloca ele dentro de um cômodo, aonde tem outro cantando. Não pode. Ele também não está apto para poder reproduzir. Então você colocar ele do lado da fêmea vai atrasar essa muda também. Uma coisa muito importante que eu quero lembrar aqui para você, que nesse período, por mais que o seu pássaro esteja cantando, você deve evitar de colocar ele de cara. Porque tem muitos trincaferros que quando chegam no período de muda, mesmo caindo pena, mesmo todo pelado, eles ainda insistem em cantar. Esses são chamados de fogo crônicos. Eles são a exceção no mundo dos trincaferros. Quando chega nesse período, a alimentação do seu trincaferro tem que ser variada. Lentilha, sarco, cânhamo, arroz cateto. Você oferecer para ele o painço português, o painço salmão, o painço preto. Alguns alimentos, eles favorecem mais a pigmentação, a digestão e a capacidade do pássaro se recuperar melhor. A couve, o morango, o pimentão, a laranja lima, a maçã, a banana. Você oferecer para o seu trincaferro frutas de época que estão no momento. Isso também faz um grande diferencial. Você vê que em todo esse processo, o seu pássaro se alimentou bem, ele manteve o processo tranquilo e o melhor, ele tem que estar sempre no local sossegado. Tem muita gente que pergunta para mim, já está que é necessário usar a capa? É necessário. Mesmo que o pássaro esteja dentro de casa, no local onde não esteja ventando, você pode abrir a frente da capa, mas mantenha o seu trincaferro dentro de casa para que ele possa ficar sossegado, tranquilo, para que ele possa voltar aos poucos e essas oito semanas, elas consigam ser batidas com muita delicadeza. Uma coisa importante também é que muitas pessoas me perguntam. Na muda, o trincaferro pode tomar banho? Ele pode, ele deve e ele tem esse direito. Todo trincaferro na muda, ele tem direito a banho de sol e banho de banheira, de manhã e à tarde. Isso vai ajudar, pessoal, a acabar com qualquer tipo de ácaro, com qualquer tipo de fungo, com qualquer tipo de parasita. A gaiola limpa vai dar uma segurança para o pássaro ter uma mobilidade maior e também voltar mais rápido a cantar. Já que tem fruta, já que tem limpeza, já que tem vitamina D, os raios solares, já que tem uma bacia de água confortável para ele tomar um bom banho, o que falta para esse pássaro voltar? Falta somente o pássaro recuperar. E ele só vai recuperar, pessoal, quando ele tiver força para recuperar. Então, a alimentação, ela é primordial para as novas penas nascerem e essas penas virem com um brilho a mais. Um bom medicamento para poder dar uma recuperação no seu trincaferro é o avitrim mudas ou o avitrim plumas. Ajuda a recuperar, a restituir, a fazer com que essas penas venham a nascer com brilho, com exuberância. Você não vai ver o seu pássaro ter o problema de brilho, de exuberância, penas mal colocadas e nem penas retorcidas. O avitrim mudas e penas, você usando ele desde o princípio da muda, você faz um diferencial. O JH, posso usar o Vitagold? Pode usar o Vitagold. Posso usar o Hidrovic? Pode usar o Hidrovic. Não tem problema nenhum. O importante é você manter a base. Outra coisa que eu quero salientar nesse vídeo, que de tudo que falamos aqui, para que seu pássaro, ele não tenha repetição de muda, para que ele não fique com a muda de bico encroada, porque a muda de bico também ela encroa, tá, pessoal? Ela permanece por vários dias. Não sara, ela fica aquela coisa que chega a ponto do bico do trinca-ferro, fica rachado, tá, e aí a coisa complica mais. Por quê? Porque você vai ter que usar de um artifício ou outro, para poder sanar essa muda de bico. Há momentos que você vai ter que pegar aí, sem dúvida, uma lixazinha, para poder estar passando no bico do trinca-ferro, ou até mesmo colando ela no poleiro, para quando ele for limpar o bico, ele possa passar esse bico, né, nessa lixa, e ela está fazendo aí a limpeza do bico. Tenho certeza que seu pássaro não vai mais repetir a muda, você não vai ter mais pássaro demorando a fazer a muda, você tem que entender que as penas do seu pássaro têm que cair naturalmente, que a muda de bico, ela tem que passar naturalmente, e que a muda de bico, ela pode atrapalhar, sim, o pássaro a cantar, a ter rendimento, e também desempenhar de frente de outro. Por isso que estamos fazendo esse vídeo. Acredito que você gostou. Se você gostou, você deixa o seu like, deixa o seu comentário, participa do canal, se inscreve, vira membro, deixa aqui o seu catuque, Paciência é tudo. Seu pássaro nunca mais vai repetir muda de pernas.